Depois da Lady ficar indignada lá em cima, arrumar as coisas aí da Vanessa, ela desceu furiosa e falou Davi, o que que aconteceu? Aí o Davi, eu não vou falar o que eu tive que falar, eu falei no confessionário Aí ela começou a falar, isso, tô indignada Davi, muitas vezes você poderia ser expulso E não foi, porque ela relevou, aquela vez, ontem também que você entrou lá, assustou ela Ela não reclamou de você, Davi? A menina nem encostou em você direito? Foi por conta disso, Davi? Aí o Davi, eu não vou falar, eu não vou falar, o que eu já falei já tá dito no confessionário E a Lady L aí tá furiosa aí com ele, reclamando que era pra produção expulsar o Davi também Porque o Davi também já infligiu várias regras, uma delas foi lá chamar o Nizam pra briga daquela vez Aí a Pitel é, a Pitel também se segurando e a Yasmin aí e a Lady furiosa aí com o Davi E o Davi deitado com a cara de sonso, falando que se a produção analisou porque ela agrediu e pronto, acabou Rolando essa discussão aí entre a Lady e o Davi e o clima tá bem tenso lá E comenta aí o que que você achou disso tudo, fogo no parquinho E comenta aí